Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha de Kisleve aqui no canal do Zang Na última parte pegamos a Fossa Infernal, que agora é chamada de Fossa dos Ursos O nome é sugerido pelo Krokingar nos comentários E agora vamos... Eu preciso melhorar essa aqui o quanto antes para diminuir a corrupção Então vamos pegar algo de crescimento para começar A Katarina precisa recuperar o exército dela, então por enquanto eu vou deixar ela aqui Fica acampado do lado de fora O Nestor parece que ele alcança aqui o Forte, mas eu não vou mandar ele atacar agora Vou colocar ele dentro do Forte o Sotogosk primeiro Não acho que vai dar tempo ainda deles construírem um exército ali para se defender Mas em todo caso vamos estar preparados Eu vou mesclar com algumas unidades porque nossa renda não está tão boa para manter um exército tão grande assim Então eu vou ficar só com quatro dos coçados, quatro lanceiros e o resto ok Na verdade ao invés de gastar aqui né Aqui no Forte Jacova Acho que eu vou botar muro Seria melhor né Seria melhor né Eu vou construir isso aqui Eu vou começar com o muro velho Vai ter rebelião lá na plataforma congelada, mas tudo bem E vamos passar a outra E hoje a gente vai falar sobre o episódio da história de Kislev conhecido como a grande conquista de Kislev Embora o grande espírito prometeu um paraíso de uma neve bonita, os Gospodaros A terra dos Gospodaros já estava conquistada por outro grupo de povos que usam muito cavalo né Os Horseborn Os Unguls Um dos tempos antigos Tinham vivido nessas terras por séculos Tendo lutado e sangrado o seu sangue E o sangue de seus filhos Para lutar contra a ralé dos pele verdes Que invadiram o velho mundo durante o reino de Sigmar Heldenhamer Embora a paz entre os Unguls e o povo de Sigmar foi solidificada durante a batalha da passagem do fogo negro Essa paz não foi transferida através desses novos invasores Entra, tá acabando o turno Derrubo aí minha cidade, tô ali aí Melhor a cidade não existir do que eu ficar lá com ela Talvoroso do caos As nuvens se aglomeram ao norte Há rumores de que as tribos bárbaras que vivem à sombra do caos Firmaram uma trégua em suas batalhas pela atenção dos deuses do escuro E agora se aglomeram em um só bando As hordas se fortalecem sugando no caos Parece uma questão de tempo até que a represa se rompa E a maré de ruína assola e engula o velho mundo Destruindo e corrompendo tudo em seu caminho Reúna suas forças e aquece os músculos para a guerra Erga altas muralhas e convoque guerreiros para sua bandeira Depois molde-os com a dureza da batalha Assim quando chegar o momento da tempestade Talvez você sobreviva Pretendo sobreviver Escassez de recrutamento A considerável falta de soldados capacitados Dispostos a integrar seus exércitos Seus arregimentadores, recrutadores e diletos sequestradores Enfrentam dificuldades para encontrar voluntários Aumentou o custo de recrutamento aí Bom Nestor agora você já pode atacar o Forte de Astragove aqui para mim Se quiser já está mais recuperado aqui para a Katarina Eles não tem muita gente Mas eu vou ter que lutar porque a barrinha está na metade E se a gente não lutar É capaz de eu perder o exército Então vamos atacar aqui O Boirim Ulcerado Ok, não temos magia para nos auxiliar dessa vez Uma ousadia eles terem mantido A nossa arquitetura aqui para segurar a região Então vamos colocar a nossa cavalaria aqui Que pode ter alguma aqui Os arqueiros de videoanguarda Ficam aqui na frente para acertar eles Os outros arqueiros aqui Lanceiros aqui Mais para o meio na real Dois coçadas de cada lado Dois coçadas de cada lado Destor aqui no meio Arqueiros vêm um pouquinho mais para cá Vamos começar Eles não estão aqui nesse lado Então atira aqui Esse ai atira aqui Atira aqui Meus outros arqueiros Vou atirar aquela natalhada ali atrás Desembrigar aqui 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 Nestor Vocês até conseguem brigar Com o senhor da guerra deles Mas não é Muito bom Na verdade Vamos me lembrar desses coedores noturnos Que eles vão ser os mais chatos Vamos lá Retomar o nosso forte Desses ratos malditos Eu queria só que esse modo de Kislev adicionassem os senhores mais Kislevianos Porque esse aqui é mais do Império do que de Kislev Atira essa galera aqui Quando os coedores noturnos morrerem A gente se preocupa com Com as fantarias deles Com as amplas Mas não é Correu Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Dá investida aqui nessas ratalhadas Investida e correr só para abalar a moral um pouquinho, vai ficar aqui atrás deles então atira todo mundo nesse grupo aqui que tem mais o Nestor está apanhando muito do general dele, que está tirado daqui beleza, expulsamos uma enfrentaria deles aqui e está chegando magia aqui agora, aí ferrou mais ainda para a gente vou dar uma investida aqui, uma investida aqui já perdi bastante gente, mas eu quero pegar o forte só com o Nestor volta de novo, preparo mais uma investida o Nestor pode ficar atirando aí no senhor da guerra deles eu enfoco todas as flechas aqui, porque está quase todo mundo correndo tiro aqui vocês já ganhando desse lado, então vim para cá agora vamos deixar nossa cavalaria perseguindo aqui essa galera até a gente mata as unidades que estão aqui no meio se eu tivesse trazido o deserto da catarina aqui não ia ser nenhum desafio então é mais legal quando a gente vem com um exército que não temos a vantagem da magia ao nosso lado Atropelo aqueles King's Crass ali Atropelo os King's Crass aqui Só esse senhor da guerra que vai ser difícil de ir Fazer ele correr Esse exército dele de mandar ele ia correr Eu ia falar exatamente isso Só tem que eliminar esse profeta aqui porque ele é o único que está fora da cidade O resto vai sumir já porque eles estão dentro da cidade Acelerar aqui até o Shaman deles morrer lá 140 de vida Zero Só para garantir vamos matar esse Carinha aqui também Morreu então pronto Vitória incontestável Forte estragove aí Retomado pelas mãos do Nestor Vamos ocupar E agora a gente se livrou do Clomofoso Certo? Meirinho A famigerada expressão da soberania dos senhores Amigo morto em batalha Sim meu senhor Amigo morto em batalha Qual que para você? Apenha até corpo a corpo que eu estava colocando Agora é só ficar cuidando da cidade até ela ficar fortificada Vamos começar aqui com o bônus de ordem pública Aqui eu vou começar com o ponto de crescimento mesmo Eita Cliquei tudo errado Aqui 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 A gente vai para cima de Eringrade Assim que você recuperar seu exército Não era para você estar em marcha Não esqueci de tirar Na verdade eu perdi que você estava em marcha Não entendi Sei lá Aqui eu preciso de 3 mil Vai demorar Acho que na verdade Ao invés de pegar esse aqui Porque eu já Isso aqui só aumenta a minha linha de visão A linha de visão que importa é para cima Ou aumenta a linha de visão das regiões adjacentes Não É só dessa região Então eu vou conseguir chegar mais para baixo E mais para a direita Eu já sei que os orcs estão aqui Então não tem porque eu aumentar a linha de visão agora Isso é interessante mas pegar esse aqui de ferro né Eu ia ganhar uma graninha Estou ganhando quase nada de comércio Esses meus parceiros de comércio estão horríveis Enfim Vamos passar o turno de novo Aí provavelmente quando eu estou recuperado Eu vou pegar a Zoins Rank E com a Katarina eu vou pegar a Eringrade Vou só esperar passar o turno do Ulfric aqui Porque ele está perto Eu quero ver se ele vai vir para cima da gente Ainda não Embora se as poderosas tribos e povo de Ungol de Kislevi Ou os Udozes e os Ostagotes do Império Não poderiam esperar ficar frente a frente contra a horda de Gospodaros Que vinha atacando pelo norte Sobre a liderança da Kankuin Miska E os Gospodaros eram poderosos e muito ricos E possuíam uma geniosidade em combate Que era incomparável Suas habilidades em luta nas costas de um cavalo era superior até mesmo a dos Ungol A Kankin não era apenas uma guerreira de grande habilidade e coragem Mas também é uma poderosa maga de poder incomparável Logo os Ungol foram puxados para trás e massacrados Com os Ungol tendo que... Já continuou, calma ai Você requer uma mágica Você vai vir agora para cá Eu tenho voltado Eringrade Eringrade não tem muitos exércitos Só está com essas duas cidades, Eringrade? Por enquanto sim, né? Aqui tem 12 É bastante arqueiro ainda O cavalo deles é o arqueiro dos Ungol também E para cá também Na verdade eu não vou estar saindo daqui Porque vai ter rebelião aqui já já Então, Nestor Você tem que ficar aqui perto Para cuidar da rebelião que vai ter na Foz dos Ursos Deixa a Katarin lidar aí sozinha Com a situação Quanto que eu gasto para recrutar isso aqui? 2.500 A rota de Bolgasgrado Ok A Praia já tem o crescimento que eu preciso Mas não tenho dinheiro Tá complicado minha economia aqui Eu acho que Eringrade tem construção especial Para facções do Império Principalmente Slave Mas logo mais nossa economia vai estar decente Vamos passar o turno de novo Com os Ungols tendo um medo da tenebrosa Rainha de Gelo A Can Queen continuou sua marcha de conquista contra as tribos Ungol por muitos anos Eventualmente liderando a sua hoste para as muralhas dos portões do bastião de Ungol Prague A cidade de Prague Embora poderosa e fortificada As muralhas dessa cidade antiga Foram levadas abaixo pelas poderosas magias de gelo da Can Queen Forçando a maioria do povo de Ungol A ir para o oeste Para sua nova capital de Norvad E aí eu já não sei onde fica Esqueci de acelerar de novo É porque não é todas as cidades do universo de Warhammer que estão no jogo também Tem cidades que estão faltando Regiões aí que deveria ter mais de duas cidades Ou mais de três até Para não ficar muita cidade no jogo Porque quanto mais cidades vai ficar mais pesado Então tem cidades que contam a história que não está por aqui Então tem cidades que contam a história que não está por aqui Você está recrutando em Eringrade mesmo Vocês tem até guarnição em Eringrade Vai ser um cerco bem sangrento Antes que vocês fortifiquem os dois rinques Eu vou para cima Antes que vocês façam aliança com alguém Eu não vou precisar lutar Eu não vou precisar lutar Ocupar Ocupar Miliciano Até mesmo um breve período de treinamento Pode ser a diferença entre matar ou morrer Nas cagnoentas guerras do velho mundo Devo dos recrutos mais um por unidades de infantaria Talismã da proteção Dizem que esse dispositivo talismã é prateado Fez uma corrente e repele golpes fatais E flechas certeiras uma vez ou outra Meirinho A forma geral de expressão da soberania dos senhores O que você teria de mim? Tá aqui Vamos colocar o que agora? A espada é só no nível 13 Ok A artilharia seria interessante Para aumentar Mas eu também quero pegar aqui Eu tenho medo de renomar né Então vou começar a pegar a linha aqui debaixo Deixa eu ver Reposição de baixas quero Vou ter que ficar esperando uma vida para o meu exército se recuperar A campainha A campainha A renda já está subindo um pouquinho Daqui a pouco quem sabe a gente consiga aí Um dinheiro decente Vou ter que atacar ela em grade logo logo Se não eu vou ficar aqui esperando esperando e eles vão montar um exército cheio Isso vai dificultar mais ainda minha Meu cerco Com a rápida deslocação da sua região natal Os Ungos migraram através do Noroeste Forçando seu caminho através do território dos Hopsmen Todas as alianças anteriores e acordos entre esses dois povos Acabaram quando Prague caiu E um exército de Ungol Sobre a liderança do senhor da guerra Hefshek Foi derrotado pela hoste de Hopsmen Liderada pelo seu senhor Rei Weirian Nos penhascos do Mar das Garras Com a morte do seu governante As tribos Hopsmen foram espalhadas E os Ungol Clamaram para Clamaram as terras dos seus antigos vizinhos E absorveram seus remanescentes Desse grande povo Ok, tecnologia pesquisada Estandardes da tropa estatal Conforme os regimentos ganham fama Seus estandardes tornam-se talismãs quase tão importantes quanto seus soldados Ele deram-se mais cinco guardadas de infantaria Rebellion eminente de Fosfernal Agora em tecnologia Vamos pegar a última que falta aqui Que é aumentar o nível da infantaria Tem bastante tecnologia aqui que eu nem sei Que é do mod do Dixleven A maioria é tudo do mod do Império mesmo Eu já posso até atacar aqui Eringrad Deixa eu ver Eles tem cinco arqueiros Dois lanceiros a lado Infantaria tem bastante Eu tenho magia para contra-atacar isso Tem mais sete unidades aqui Enquanto o deserto é de vinte Não precisa esperar muito Eu tenho medo deles conseguir reforçar a cidade Eu não consegui atacar depois Estou pensando em uma... Eu vou atacar acho Eu vou atacar Vamos lá Vamos pegar a Eringrad logo Ficar livre disso Eu sei que eu estou numa desvantagem absurda aqui Mas eu vou atacar sem torre E se tudo der certo Eu consigo aí Atacar eles Com as minhas magias Então eu já salvei Então vamos lá Vamos tentar Ok Como estamos com dez entros de magia Vamos tentar pegar um pouco mais aí Para ver se ajuda a gente nessa batalha Que vai ser difícil Tá Devo pegar um pouquinho a mais Eu vou atacar por aqui mesmo Eu quero que meu morteiro fique... Aqui Um limite Que der Tá Espingardeiros Vocês não vão conseguir atirar em ninguém ali dentro Então esperem aqui Os arqueiros se esperem aqui Cavalharia espera aqui também Cavalharia espera aqui também Cavalharia espera aqui também Cavalharia espera aqui atrás Tá Quem vai botar as escadas ali no No muro para gente Vai ser os meus lanceiros aqui E um grupo de vocês O resto espera aqui atrás E quem vai sair matando todo mundo lá dentro depois É os montantes Então a gente tem que Deixar eles protegidos Eles colocaram todos os arqueiros Aqui embaixo Ou na verdade A maioria deles está aqui Escondido no muro Porque essa novidade tem espreitar Já vamos descobrir Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem um de vocês aqui também Vai Deixa aí A torre tirando na gente Um tiro do morteiro já tira muita vida deles Então é com isso que eu estou contando Vamos torcer para o morteiro conseguir proteger a gente Esse grupo aqui provavelmente não vai sobreviver É muito arqueiro né Mas vai que Vou botar até um de vocês ali para brigar com eles Aí Vai Vamos ver a certeza que os caçadores siberianos estão ali atrás Morteiro já machucou bastante essa galera aí, atira nesses aqui agora, na verdade esses. Katarin se aproxima aqui. Os Arqueiros de Cavalaria fiquem aqui, para você acertar a galera que está ali dentro. Vamos lá pegar esses Arqueiros primeiro, antes que a Infantaria deles subam aqui. Tá, vocês subam aqui. Aqui. Matantes aqui. Morteiro acerto que eles estão ali embaixo agora, acertando a gente. Vocês três também, mirem ali. Katarin já chegou aqui perto do muro já. Então, Tempestade de Gelo dentro. Me ta colocando aqui mais perto para jogar magia e também em rajado de vento. Tempestade de Gelo! Me deteveu! Minha jogação, Mraz! Tempestade de Gelo aqui nesses possados que deram as costas. Beleza, eu vou matar muito. Morteiro, atira aqui no meio agora, aquela galera já tá quase correndo, vocês mirando nos droiasca aqui, bastante arqueiro aglomerado pra gente brigar aqui, vou jogar um debuff aqui em todo mundo, montantes podem descelar e brigar com todo mundo, vocês também, vocês também, se possível eu jogo outra tempestade de gelo lá dentro, vamos lá, acabar com o que você quer receber hoje. Mais uma ralhada de vento aqui nesses coçaros, agora outro grupo, quanto mais a gente conseguir eliminar melhor. Morteiro, vou admirar nesses coçaros aqui, vou subir aqui no outro goiasca. Eu vou jogar um debuff aqui pra ferir esses lances alados, eles são um pouquinho fortes, e ficar resistindo ao dano nas minhas unidades que não vai adiantar nada, ter descido nas minhas melhores unidades pra brigar. E aí, os cavaleiros do império podem vir aqui no portão agora, tem os lanceiros gospodários só aqui, ok, eu tenho mais aqui meus pingardeiros né, vamos subir lá. Esses degorear são tão difíceis de morrer, hein. Esses degorear são tão difíceis de morrer. Esses degorear são tão difíceis de morrer, hein. Esses degorear são tão difíceis de morrer. Esses degorear são tão difíceis de morrer, é o que é que eu vou fazer. Esses degorear são tão difíceis de morrer, né, que eu vou pegar. Pode subir aqui agora arqueiros O cavaleiro arqueiro não vai conseguir fazer muito além de ficar acertando as unidades que estão passeando Mais uns caçadores siberianos se aproximaram aqui, vão acertar eles, já foram metade do exército deles, quase metade do nosso Então por enquanto a batalha está equilibrada Preciso de Goiás que eu não juro aqui me ferrar bastante Vamos jogar aqui uma rodada de vento, esse caçador dele, pegou bem errado A mina daqueles lanceiros gospodários ali, deixa que a gente cuida desses arqueiros Ah calma, os lanceiros alados deles aqui estão quase correndo Correram, só tem agora os do Goiás que queriam brigar com a gente aqui Os 3 melhores rodantes do meu exército estão aqui E agora tem espingardeiro ainda brigando ali em cima Ou atirando aqui em cima, não brigando Vou deixar eles aí mesmo, vocês podem continuar empurrando os arqueiros para lá Os arqueiros estão ali em cima Virem aqui no general deles Se descem rapidinho, os pingardeiros, tem mais idéia Vou acertar esses lanceiros que estão protegendo o portão aqui Vamos ver que eles estão posicionados, agora é só cuidar que eles estão no muro que subiram por ultimo. Tem uma mira aqui nesses lanceiros gospodários, que massacre que foi, hein. Vamos botar a sua correia ali no portão, os montantes vão pra cima, vocês vêm pra cá, vocês pra cá. Vamos jogar mais um debuff aqui em todo mundo, com isso eu acho que a gente consegue finalmente matar todo mundo, mais um debuff aqui, vocês agora vêm franqueiros aqui pela lateral, com boa munição do nosso morteiro, garqueiros desçam aqui, os pingareiros podem descer também, não tem mais fantasia daquele lado ali, agora é só matar mesmo quem está aqui no muro e atirar nos que descer, vai ter que tirar a catareira ali que senão ela vai morrer. Beleza, conquistamos os portões, entre aí e começa a perseguição, é hora de derrubar a galera general deles aí. Cavaleria arqueira também pra gente ficar lá, começar a perseguir, mas tem aqui lanceiros alados, tem um grupo de lanceiros, não é suficiente pra parar a gente né. que vocês subam ali pra brigar com aquela galera ali, meus goiasca também podem subir lá pra brigar, não franquear eles aqui porque essa galera não quer correr. tá tomando flecha, apanhando de todo mundo aí com debuff e eles não correm. A catarin tá salva aqui. O general deles não vai durar muito tempo também, lutando quando o nosso cavaleiro do império. Agora correram, finalmente. Vamos certificar que a caveira vai aparecer aí todo mundo aí. Perdemos mais da metade do nosso exército e eles já estão quase acabados. O general deles correu. Agora é hora de botar os espingardeiros aqui. Os arqueiros aqui. E vamos mandar bala agora naquela galera que tá ali no meio. O general deles morrer talvez a batalha acabe sem precisar brigar com aquela galera que tá no meio. Vamos ver. O senhor inimigo que está ferido. A liderança deles tá bem embalada aqui ó. Só que tem que chegar a zero pra eles correr. E é essa barrinha cinza aqui que vocês estão vendo. Eu vou acelerar aqui até meus arquivos da minha posição lá. Pra ver se eles vão ter o alcance. Acho que não vão ter não. É, não vão ter. Então os lanceiros gospodários fiquem aqui. Os pingardeiros desçam aqui. Arqueiros aqui. Tudo o resto aqui. Vamos apanhar um pouquinho mais pra frente então. Agora desce bala naquela galera ali por favor. Se sobrar só cavalaria é difícil que eles vão querer continuar lutando. Correram aqui. Tem mais uns passinhos pra frente aí. E vamos acertar aí a cavalaria deles agora. Todo mundo vem na cavalaria. Vem pra cá. Todo mundo em cima dessa galera aqui. Você vem aqui pra lateral. Pra franquear aquela cavalaria. Um tiro. Parabéns pra esse que quer continuar lutando. Até mesmo assim em general. Os Katarine ta apanhando o que aqui ó. Tava com mais vida que isso. Torra pica. Mas acabamos com a guerra civil. Beleza. Perdemos várias verdades aqui completas. Mas o sacrifício não será em vão. Que agora a gente possui a cidade de Geringrade. E com isso a gente finalmente tem um porto. Pra gente fazer um comércio aí. E eu vou conseguir manter porque é um clima adequado. Então carrasca. Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Agora o nosso inimigo aqui. Que está de cara. É... A facção de Norska né. Que já está aqui do meu lado. Então a gente tem que ficar bem atento. A baira de Geringrade como vocês estão vendo aí. Dá muita renda. 400 de renda no primeiro nível já. É praticamente igual o porto lá de. Maremburgo. Que dá bastante dinheiro né. Só que aqui na região de. Kisleve. Então. Eu vou ter agora que recrutar minhas unidades de novo né. Vai demorar um pouquinho. Na verdade eu posso tirar esse aqui. E construir aqui um negócio de recrutamento. Nestor eu vou deixar você mais perto aqui da cidade. Na verdade eu vou deixar você dentro da cidade. Na verdade se você ficar dentro da cidade não vai ter rebelião. Então fica fora. Aqui eu poderia melhorar Kisleve. Aumentar minha renda em 300. Acho válido. Não só isso como vai aumentar a renda gerada pelas construções aí. Decreto eu vou botar ordem pública por enquanto. Já tem um tesouro aqui embaixo para pegar. Vou pegar assim que eu passar o turno então. Será uma longa recuperação. Eu posso vir aqui para cá também. Recrutar. Alguma coisa. Acho que aqui. Como é a região de Kisleve. Só vou conseguir pegar em cavalaria né. Então não é bem que eu perdi. Tá. Agora complicou. Porque o Ulfric está vindo com o exército inteiro aqui. E eu não tenho como bregar com ele. O que fazer agora? O que fazer agora? Eu acho que vou ter que recrutar pelo global mesmo né. Se não até o Ulfric chegar aqui eu não vou conseguir montar meu exército de novo. Tá rebelião na falta dos ursos lá vai acontecer. Vamos ver se esse tesouro aqui me dá uma ajuda. Quero na batalha. Aí ganhei 1500. A gente tem mais dano perfurante, armadura e força da arma. Acho que é só para Katarina. Não. Pois é. E vocês já vão chegar aqui no próximo turno praticamente. Então recrutamento global. Vamos pegar aqui 3 desse. Só não posso perder o Fort Ostrowski e Eringrad. Luiz Hedrick e Fort Stragovina até posso. Se eu conseguir terminar de construir aqui um negócio eu já posso pegar umas umas infantarias aqui no próximo turno para me ajudar. Deixa eu ver aqui se no custo eu posso pegar uma... Ah não dá para escolher a aparência? Não deixa. Queria ver se tinha algum senhor customizado de Ghislav que desse para recrutar. Mas aparentemente não tem. Eu preciso de dinheiro urgente. Bom eu vou deixar aqui por enquanto o negócio de... Na verdade eu não vou gastar mais nada porque eu tenho que gastar em recrutamento. Isso sim. Tá aí a rebelião dos cavens. Vou bater na rebelião e já vou usar a arpa que o Fort Stragov. Para ver o que eu vou conseguir fazer ali contra o Ulfric. Tem outro exército se aproximando aqui que provavelmente vai pegar essa cidade aqui de cima. Não tem como lutar com vocês. Embora esse exército esteja minúsculo. Vamos lá. Vamos resistir em ir em grade. Vamos lá. Vamos resistir em ir em grade. Então não vai terminar de construir o negócio lá como eu queria. Mas tudo bem. Seria bom se cada cara conseguisse atacar eles por cima aqui enquanto eles estão aqui com os exércitos. Embora a ordem pública deles também não esteja uma maravilha. Então talvez... Causa uma rebelião lá. E aí eu acabei atacando alguma das cidades deles. Para atacar palha. A chegada das malas ululantes. Das florestas escuras e desertos solitários eles emergem. Os cifres que ficam de pé em uma vil paródia do homem. Eles são os fendícios. Os filhos do caos. E eles vieram para arrasar toda a civilização. Os ululantes estão migrando e destruindo tudo o seu caminho. Que não seja do meu lado. Beleza. Perto de Midian. Eu já tenho um problemão para lidar aqui. Se eu tivesse que lidar com a minha esfera agora eu estava ferrado. Tchau Skavens. Eu vou recrutar eles ai. Vem aqui para o forte. Recruta ai mais dois desse. Um arqueiro. Eu nem vou reparar os dois ranks porque não vai adiantar nada. O que você teria de mim? Embora aqui está deixando recrutar mesmo assim as unidades. Vou tentar. Vai que dá. Mas eu tenho quase certeza que eles vão apelhar de novo aqui. Sim. Ok. Passo turno. Na verdade nem foi os dois lanceiros que eu perdi né. Porque eu estava vendo ali tem um lanceiro vivo na exército da Catarina. Por favor não ataque minha cidade de novo. Ae. Mas quem vai atacar é o Ulfric. Esse aqui eu acho que eu vou tentar machucar os erros desse cara aqui. Os arqueiros eu acho que eu consigo matar o Egil. E a infantaria consegue pelo menos segurar um pouquinho o resto. Eu vou tentar lutar velho. Pelo menos aqui eles estão com a vida cheia. Antes não estava. Ok. Então temos que defender o nosso forte aqui. A minha melhor aposta é ir em um lugar mais fechado que eu consegui aqui. E atirar flechas sem parar em cima deles. De preferência aqui que é um lugar mais alto né. Que aí eu possa atirar por cima das minhas unidades. Só é meio bugado aqui para as unidades passarem. Então espero que eles tenham conseguido me flanquear por causa disso. Então arqueiros vocês todos vão ficar aqui. Aqui na real né. Vamos conseguir acertar melhor. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Que a mãe ursa esteja ao nosso lado nessa batalha. Não dá para abrir mais informação de nenhuma aqui. Tem que só deixar. Já estamos aí acertando uma... A cavalaria deles né. Embora esse negócio que eu acho que vai mais atrapalhado que ajudar. Esse arco. Não é? Não é? Não para pensar melhor aqui. Acho que não funciona da maneira que eu queria esse arco. Tá, pode virar agora. Atira lá naquelas salteadoras ali. Vamos ver. Começa essa Saraivada incrível de flechas. Só não persigam ninguém. Porque senão vocês vão sair da formação aí. Certo, marcha! Pegue o campo! Pegue o objetivo! Formação! Marcha! Você doetira aqui e você mira naqueles caçadores, deixa o Eagle aí por enquanto se ocupando com nossa galera. Esses aqui eles tem ataque corpo a corpo perfurante, então é bem provável que eles consigam brigar com o Eagle mais fácil do que os possados aqui, vou deixar eles brigando. O Eagle perfurante vai ser bem mais útil. Renan! Ei, estamos prontos! Enfimando o reino, senhor. Prontos! Sordman! Por Ulrich Sraff! A sua serviço! Traga ele! Tem tempo! Tem tempo! Tem tempo! Tem tempo! Achei que ia até dar, mas... A galera dele já era, atira naquele grupo ali. A gente continua aí, empurrando eles para trás se conseguir. O maior problema aqui é o Eagle, não é nem o exército deles. O exército eu consigo cuidar. Pelo menos por enquanto né. A galera deles voltou, atira lá de novo. As arqueiras ali correram... Passadores e solteadores dele aqui quase correram... Agora estão correndo... Agora é só machucar esses pequenos aqui... Talvez... A gente consiga... Não tem como matar o Eggel... Vamos acelerar aqui... Todo mundo correu... Só o Eggel aqui brigando... Não tem o que fazer... Derrota acirrada... Infelizmente não deu aí para defender... Mas... Acontece... Tão rápido quanto a gente pegou eles vão sair devastando... Então o Ulfric não foi devastar os dois Ranks... O que é bom... Porque a gente estava recrutando a unidade de lá... Então dá um certo tempo para a gente se preparar... Mas eu vou expulsar eles já já daqui... Os anões vieram aí também... É dar uma força... Mas eles conseguiram recuar... E o Ulfric vai atacar eles no turno seguinte... Os anões vieram depois pegar elesfeito... ... Muitos coçares abandonam as guerras constantes de suas terras e se tornam mercenários aventureiros longe dali. Se vocês gostaram do vídeo deixe seu like aqui em baixo, na próxima parte a gente vai tentar se defender do Ulfric que agora já está desembarcando aqui na nossa região, vai ser bem difícil mas farei meu melhor para expulsar ele de volta da Piranha Norsk para a gente começar a atacar ele e finalmente conseguir fortificar nossas regiões em paz porque até agora está bem difícil mas isso a gente tenta resolver na próxima parte. Então se você gostou deixe seu like aqui em baixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito vejo vocês na próxima parte da campanha de Kisleve e tchau! E aí